Estou gostando bastante do projeto, só vai melhorar. Queria saber, na visão da Laude, como vocês lidam com a imagem da org e dos players. Um dia quero trabalhar nessa área e acho que é uma oportunidade boa para aprender. Provavelmente o cara quer trabalhar, então, na área de org, com publicidade, marketing, na parte ali do conteúdo. Pô, mano, na Laude, modéstia à parte, a gente faz um trabalho muito bom no Brasil, que é muito difícil, porque os caras treinam todo dia o dia inteiro, mano. Então, construção de imagem, quando a gente fala de conectar com o público, conectar com a audiência, ou o cara está em live, ou ele está se expondo através de algum conteúdo, ou ele está produzindo algo próprio, ou ele está aparecendo indiretamente nos momentos ali que o holofote está nele dentro do jogo, ou no dia a dia, num bastidor, num vlog, num meme do Twitter. Tudo isso é conteúdo e ajuda a construir a imagem dos caras. Ao mesmo tempo, o cara ser competitivo, ser vitorioso, vai trazer uma base maior, porque nos momentos da competição tem muita gente vendo o cara mandar bem. Então, isso ajuda muito e, sorte a nossa, a gente está mandando bem. Isso ajuda muito a imagem dos caras. Só que, pro player, é muito complicado de você... O robô pode até falar um pouco sobre isso, porque o cara só falta pegar uma tábua e mandar o cara postar mais, fazer alguma coisa, mas parece que ele muda a senha do Twitter, do Instagram e some, e no final ele vem e fala, e aí, valeu. É, o jogador não gosta muito de fazer essas coisas. A gente sabe que é importante, eu particularmente sei que é muito importante, só que, na hora que você vai pesar ali, será que eu gravo um story, ou será que eu jogo mais um joguinho? Tá certo, Danilo. Aí você fala, vou jogar mais um jogo. E por isso que a gente tem que se virar nos bastidores para fazer aparecer ali nos momentos. Então, e por isso que a organização é tão importante, o suporte que a organização dá, que a Laude é incrível nisso. A gente está focado no jogo e a Laude está cuidando dessa parte, então é uma equipe, né? E o público vai conhecendo mais sobre você, né? Às vezes, a gente... Sim, acaba que é uma equipe, igual... Tipo, um precisa do outro para funcionar e funciona. É um suporte fora do game, né? É, exatamente. Da hora, da hora. Tem mais uma aqui que é... Ikel... Ah, esse aqui pegou também, mano. Agora que eu já falei o nome, eu vou ter que falar a pergunta. Qual a chance de manter essa line para o próximo split? Rapaziada, eu acho que assim... Não sei nem o que falar. Ninguém sabe o que vai acontecer... O que eu acho que vai definir a parada é o Mundial. Esse Mundial, se a gente trembalar lá, se a gente amassar nesse Mundial... Irmão, nem que eu tenho que ir para a Coreia negociar lá com esse bagulho de exército. Mas o problema é que não é nem isso. Então tem o exército, então tem muita coisa para acontecer. É, eu vou explicar para dar um contexto. Como é que funciona, velho? Essa pergunta está pipocando muito. Existe uma certa idade, que é uma idade máxima, que a pessoa tem que se voluntariar e servir ao exército nesses países. Na Coreia. Na Coreia do Sul. E isso não é porque é o Croc, é o Root. Até os caras lá do BTS, lá da banda de K-pop, deu a idade, irmãozinho. Tu pode ser bilionário. O BTS está servindo agora, né? Está servindo, mano. Os caras pararam a carreira para servir. Se eu não me engano, teve alguns casos muito especiais que eles foram... Eles são liberados se eles ganham coisas... Cidadão, honorário, uma parada assim. É, títulos bem expressivos para a Coreia. Então, por exemplo, o Som, o jogador de futebol, ganhou jogos asiáticos lá. Agora está tendo jogos asiáticos de games. Então, se o time da Coreia ganhar, os cinco estão dispensáveis. Nossa senhora. Estão dispensados. Falar com o exército, acho que é cinco vezes. E aí, até no máximo a quinta, eles vão te pegar, se é obrigado. Então, você pode ficar esperando para se apresentar até os 28 no máximo. Aí, depois já era. E assim, mano, a Coreia tem que entender. E se você não servir, você não entra mais. Você vai preso. Nossa, irmão. Você não vira mais setor coreano. Sem treta, né? O Croc ganhou três CBLOL. É mais importante que jogos asiáticos, moleque. Podiam colocar, analisa lá, três CBLOL pela Laude. Está liberado. Root, Croc, todo mundo fica suave. Então, galera, tem esse problema, que é uma questão que foge do nosso controle. Então, tem que bater a data certinha. Se eles vão ter que voluntariar agora ou se não vão ter. Nossa ideia, na Laude, é o que eu falei. Não tem segredo. Tentar manter os times que estão ganhando, estão performando bem. Tem uma coesão ali. Pode ser que não ganhou, mas está com um clima bom para, talvez, ganhar. Tentar manter, ser sustentável. Ter longevidade no projeto. Conseguir todo mundo comprado na mesma visão, no mesmo projeto. Independente se é coreano, se é brasileiro, se é novo, se é velho, se veio da Academy, se está jogando há 10 anos. E é isso que a gente vai buscar sempre, mano. E está em alto nível. A gente quer estar entre os melhores. Por enquanto, a gente está conseguindo. Se isso mudar, eu aviso para vocês.